Fala pessoal, Pizani da Akinaria, e hoje a gente vai falar sobre código bem feito. Será que vale a pena fazer sempre o melhor código possível? Bora falar sobre isso! Bacana pessoal, então antes da gente começar, é importante a gente, primeiro, antes de mais nada, conceituar o que é um código bem feito. Por que a gente precisa ter isso em mente antes de mais nada? Porque esse conceito varia, ok? O código bem feito, ele não necessariamente é o código que aplica todas as melhores práticas de engenharia de software. Muitas vezes um código bem feito é um código um pouco mais simples, né? Porque você aplicou todos os padrões de projeto que o seu código é bem feito. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender nesse conceito, né? É que o código bem feito ele precisa atender o negócio. Bacana? Então, o negócio ali precisa ser atendido. E se ele não é, naturalmente, quem está demandando ali, colocando grana no projeto, vai pedir para você reescrever o teu código, né? Isso é uma coisa que é natural, vai acontecer. Então, a parte funcional acaba não tendo muito como, né? Ela sempre vai sair, ela sempre vai atender as expectativas. De uma maneira ou de outra, né? Mesmo que doa, mesmo que você tenha que refazer o teu código. Agora, além disso, tá? Um código bem feito é um código que consegue atender requisitos não funcionais, né? Que é aquele caso de você ter ali, por exemplo, um código feito para mobile, né? Para dispositivo móvel. Ou então você tem um outro carinha aqui feito para desktop, né? Para computadores aqui, né? Enfim, dependendo do cenário que você tem efetivamente, né? De requisito não funcional, quem que é o teu público, né? Em que tipo de device vai rodar, qual que vai ser o volume de usuário simultâneo. E também outras coisas, né? Do tipo, ah, eu tenho ali uma estrutura de árvore no meu projeto, né? Eu preciso economizar recurso de memória porque, sei lá, esse código meu aqui vai explodir de um monte de instanciação de objeto, vai ter milhões de caras conectados e eu tenho pouca grana. Eu não quero gastar muito dinheiro com infraestrutura. Então eu tenho que fazer um código otimizado para rodar naquela infraestrutura minimalista que eu tenho, né? E para atender ao mesmo tempo ali esses requisitos de volume de usuário, por exemplo, simultâneo, né? Ou tempo de resposta que a aplicação tem que ter. Então isso acaba sendo um código bem feito. E aí vai ter vários cenários onde talvez você precise desenhar ali uma aplicação que tenha uma estrutura de árvore, por exemplo, né? E aí essa estrutura de árvore aqui, ela vai precisar rodar com uma certa qualidade, né? Com uma certa performance. E aí o que você faz para criar, por exemplo, um carinha desse, uma estrutura de árvore? Você aplica um design partner, tem padrão de projeto para isso. Do Goff mesmo, tá? Tem um padrão de projeto chamado Composite, que é para você construir ali árvores, por exemplo. Isso é só um exemplo, tá? Você pode ter situações diversas aí para aplicar N padrões de projeto, N práticas de engenharia de software, né? Tem muita gente que acredita que simplesmente de colocar teste unitário na aplicação já tem qualidade, né? E não é por aí. Teste unitário é importante, é importantíssimo colocar teste unitário na aplicação. A gente não está falando o contrário. Só que como você coloca teste unitário, é aí que entra o meu ponto, tá bom? Por quê? Porque se você colocar, por exemplo, teste unitário no final do projeto, depois que você implementou tudo, coloca teste unitário, teste unitário vai custar mais caro, você vai fazer nas coxas, porque você vai ter que fazer super rápido aquele teste unitário, né? Para entregar logo o projeto, todo mundo com pressão de tempo ali. E aí, pronto, né? Você vai simplesmente fazer ele, de repente, com mock qualquer, né? De repente você nem vai testar tudo, né? Vai passar ali 50%, 60% e como o resultado disso, né? O teste unitário com certeza não vai cobrir tudo o que ele deveria cobrir, né? Ele não vai ser o elemento de qualidade que isso deveria ser, tá bom? Isso ao contrário, por exemplo, de você aplicar DDD, né? Onde você vai fazer o teste primeiro, né? A metodologia toda de desenvolvimento é orientada a teste, né? E muitas vezes você até ganha tempo de desenvolvimento usando DDD, né? Porque você não tem que ficar rodando a aplicação toda hora. Só de você rodar ali o teste unitário, você já pega o problema, já arruma, tá? Então, assim, a questão de valer a pena você usar critérios de qualidade, né? Aplicar conceitos de qualidade em engenharia de software, vale a pena, tá bom? Mas é importante você primeiro entender o que é qualidade, o que está sendo esperado como qualidade. Não adianta nada você achar que colocar o motor de super desempenho de uma Ferrari dentro de um Fusca você está tendo qualidade. Não está, né? Porque, de repente, a expectativa de quem está dirigindo um Fusca não é gastar o combustível que o motor de Ferrari gastaria. mesmo sendo um hipermotor potente pra caramba, né? Desempenho perfeito. Cara, pro Fusca não vai ser bom, né? Pra quem dirige o Fusca, pro usuário do Fusca, vai ser ruim. Então, essa questão de entender primeiro o que é a qualidade, quais são os requisitos que o teu código tem que cobrir, é o mais importante. Eu passei por uma experiência recente de ver um código que eu implementei, tá? Usando ali um monte de padrões de projeto, e eu usei, né? Era uma época ali que eu estava pra virar arquiteto, estava próximo de virar arquiteto. E, cara, tem tempo, hein? É velho esse código. Eu cheguei ali e levantei as preocupações, né? Todas as preocupações que precisava se ter ali em relação a requisitos não funcionais, e aí eu projetei o código praquilo, né? Na época era um código monolítico, né? Mas tinham ali alguns padrões de projeto que realmente atendiam ali as expectativas. E aí, esse código, né? Essa história que eu queria contar pra vocês, esse código, recentemente, eu vi ele rodando, né? Numa versão um pouquinho mais avançada, mais evoluída, dentro de um sistema, né? Mas usando exatamente, até a carinha do código meu ali, da interface, era a que eu tinha idealizado, projetado, né? E eu fui olhar por trás ali do código, cara, era exatamente o meu código, né? E é curioso que, no decorrer do tempo, né? Eu vi muita gente criticando, falando, ah, complicou demais, fez um negócio muito complicado, não deveria ter, era uma coisa simples, podia ter feito mais simples. E quando você coloca, por exemplo, um padrões de projeto, realmente tem mais classes, né? É mais estruturado o código, mas tem motivo pra ele ser mais estruturado, né? E aí, é o que eu queria trazer pra vocês. Valeu a pena, né? Várias vezes, os códigos que eu coloquei mais elo em relação à qualidade, de, poxa, né, vamos pensar exatamente o que esse código precisa fazer, não só o funcional, né? Mas olhar com carinho a qualidade do código, parte de banco de dados, a qualidade da query, né? Do que vai e volta pro banco. Que no começo, às vezes, o sistema é pequenininho, não precisa de tanta performance, você faz a query de qualquer jeito, mas depois o sistema cresce, e aí precisa de desempenho. E a primeira coisa que dá problema, banco, né? Ninguém olha pra banco. Então, é outro aspecto que é importante olhar, né? Faz parte do critério de qualidade. Se o critério de qualidade é um código com alta performance, com alto desempenho, pra atender bastantes usuários, né? E pra durar bastante tempo, pô, banco é uma coisa importante, tá bom? A gente acabou não falando disso, longevidade de código, né? Quando o seu código é bem feito, é bem estruturado, é bem pensado, cara, ele dura, ele perpetua ali, que nem esse código meu aí, mais de uma década implementado o código, tá lá rodando, né? Em produção, atendendo o usuário, atendendo o cliente. Cara, maior orgulho, né? Ver esse negócio rodando até hoje, né? Numa época que a gente trabalha com microservices à torta e direita, tudo microcomponentizado, container, docker, aquele carinha tá rodando ali num servidorzinho Windows, né? Tá ali rodando, atendendo a expectativa de usuário. Cara, é muito bacana, é muito gratificante você ver um trabalho bem feito ali sendo, né, duradouro, durar muitos anos ali, até mais de uma década, né? Então, fica aí a dica. Vale a pena sempre colocar qualidade no teu código, sim. Mas é importante saber o que é qualidade, tá bom? Não sai colocando todas as práticas que você aprendeu, não sai colocando arquitetura hexagonal, DDD, mais microservices, mais TDD, mais BDD junto com TDD, aplicar tudo o que você viu. Não é isso que é qualidade, tá bom? Qualidade é atender os requisitos funcionais e não funcionais. Bacana, gente? Então esse conteúdo vai ficando por aqui. Deixa um comentário pra gente falando se você já passou por uma experiência como essa de ter um código ali que durou muito tempo, que é bacana, cara. É legal esse tipo de coisa a gente ter que vibrar, comemorar, que, pô, né? É resultado de trabalho. Bacana? Um super abraço e até a próxima. Obrigado.